e fala aí galera bom dia boa tarde boa noite desculpa qualidade do vídeo não tá com a qualidade bem baixa eu tô contra a luz então até botei uma lanterna aqui para ajudar liguei a lanterna do celular também para poder ver se melhor para vocês aí que a gente tem hoje aqui um fit tá primeira geração motor dsi ele motor que trabalha com oito bobinas oito velas tá mas nada então deve fazer um barulho em um vídeo a mais não sei dizer ao certo vamos lá que é Maurício na oficina artesã localizada em São Gonçalo próximo ao Guanabara São Gonçalo tá querendo ajudar o horário só entrei em contato com o telefone embaixo lembrando que só faço agendamento via WhatsApp tá ok então vamos ver lá o que aconteceu com esse carro aqui ele tava ruim de funcionar tá não ligava direito estava com um funcionamento bem regular o que aconteceu bico injetor né tinha dois bicos entupidos então pessoal tinha que parar para atender o cliente tá como vocês sabem aí tem conhecimento já que acompanha o canal assiduamente não edito o vídeo só dou um pause o carro tava funcionando muito mal né ligava com uma dificuldade extrema tava pipoco no cano de descarga saia muita fumaça não tava nem um pouco bem e ele acabou de fazer um motor o carro não é o dono do carro e eu falei para ele vamos dar uma olhada nesses bicos aí já mexeu em bico não vamos tirar os bicos dois bicos entupidos injetando a mais estavam gotejando também foi feita a limpeza de bico troca de reparos ok o carro tá funcionando legal redondinho tá muito show de bola sendo que ele continua meio ruim na hora da partida sendo que quando você dá um toque no acelerador ele liga legal então é o que pode estar acontecendo algum entupimento no bypass né que o borboleta ele não fica atualmente não fica aberto e também não fica completamente fechado e não tá tendo ar suficiente para ele poder ligar né aí então isso vai ficar para um próximo serviço tá aí vou fazer uma checagem geral válvula é gr na limpeza ali no corpo de borboleta dá uma distoria legal no carro já que eu não tinha mexido nesse carro antes ele chegou pra mim agora e eu não sei como foi feito o serviço anteriormente então prefiro fazer desde o início eu deixo bem claro isso para todos os clientes a maurice meu carro tá falhando quando eu trouxe de outra oficina eu vou partir do início porque eu peguei muito problema vocês já sabem disso já paguei na outra oficina já que fez limpeza de bico já fez isso e fez aquilo quando eu vou ver não fizeram nada daquilo eu perdi muito tempo tentando descobrir em outro ponto tá ok então só para mostrar para vocês aí um vídeozinho rápido bem explicativo então era bico né apesar do carro ser só gasolina ele tava com os bicos aí bem deficientes em questão de vazão e botejando bastante então por isso que é importante colocar a gasolina de qualidade trocar filtro de combustível né filtro de ar o filtro de ar não vai influenciar diretamente no bico mas ele vai influenciar assim na parte de partida e tudo mais troca todos os filtros no prazo correto tá também troca o óleo certinho para evitar futuros outros danos né é o dono teve um bico que foi bem complicado de limpar que foi uma retro lavagem para se recuperar ele se não fosse a retro lavagem tinha perdido o bico né então assim por causa de um combustível de baixa qualidade você compromete o funcionamento perfeito do carro aumenta consumo pode dar cálcio hidráulico dependendo do ocorrido tá ok deixa um like aí por favor comenta no vídeo compartilha se inscreve no canal o canal está crescendo bastante deu um bom essas últimas duas semanas vamos lá vamos dar força quanto mais o canal cresce mais a oficina também cresce eu consigo atender melhor todo mundo valeu um abraço